Estamos aqui mais uma vez falando de Pokémon Masters e X, cara! Vamos olhar, vamos admirar essa personagem. Eu nunca esperava, o cara faz tanto tempo que eles não lançam um personagem do tipo normal que eu tô ficando perdido, né? Mas vamos ver o que esse cara tem de diferente pra trazer para nós. É um strike, é a coelhinha mais desejada de toda. Tenho certeza que quando falaram dessa coisa sensacional, ia vir algo de Páscoa, eles pensaram nela, tenho certeza. Não esperar que isso é May, eu sei, cara, uma coisa que eu tô apaixonado mesmo é essa roupa da May. Cara, olha a meia calça, cara, muito decente, cara, tá, ó, de parabéns, cara. Enquanto vários jogos gatos apelam para a sexualidade, o Pokémon Master traz decência, traz algo muito além do que, pô, ela tá linda totalmente assim. O cara tem que ser muito... Não quero falar essas palavras aqui, né? Pra poder pensar alguma coisa, mas ela tá muito linda, muito linda, muito linda. Eu tô apaixonado por essa May. Sem falar todo o background dela, entendeu? Então, tá aí. Cara, o ataque não é grande coisa, tem um bom P. É um pouquinho veloz, vamos ver as passivas. Tem mega evolução, isso é muito legal. Passiva, ela sai com Morph, muda o tipo quando... Quando o cara, é, ele muda o tipo. Então, esse Psycho Morph tem a ver com a mega evolução. Quando ele usa o Psycho Morph, ele mega evolui. Beleza, qual tipo ele muda? Será que ele vai pro tipo lutador? Isso que eu tô querendo pensar, depois eu vou dar uma olhada aqui. Ele muda o golpe ali, né? Você vai ver ali, a gente vai ver isso aí. Porque o Alopana é normal. Quando o mega evolui no videogame, ela vai pra normal lutador. Então, eu não sei se ela vai mudar do tipo normal pra lutador. Mas é bem interessante ela mudar esse tipo de normal pra lutador. Cara, isso é interessante, legal. Revenge Burst 5, né? 50% de chance de carregar o movimento quando ele bate. E solo fanfres 6. Aumenta radicalmente o ataque quando... Sai com o move do usuário pela primeira vez, cara. Ou seja, um boost de ataque sinistro. Cara, tem Potion, caraca. Tem Potion. Enquanto tem Potion assim, tem algo aí, tá? Tem o F-Buff que dá um flint interessante, meio tech, né? Vamos dizer assim. Defesa Herol. Uma habilidade de suporte pra... Pra Strike, né? Difícil, né? E ó... Quando tá Lupane, aumenta a velocidade de seus aliados. E se a Lupane tiver... Se for usado com a Lupane, quando tiver megalopane, aumenta a Curice e aumenta excessivamente evasiva. Ou seja, aumenta Potion, aumenta a velocidade evasiva na Lupane. E quando megalopane, aumenta a mira evasiva, né? Aí, ó. Se torna megalopane. Vamos lá pro cycle move, né? Da batalha e costuma... É, isso mesmo. Tá aqui, ó. Se torna megalopane. No final da batalha. No final do move, né? E depois, que usa pela primeira vez, se torna Fight Typo. Até o final da batalha. Ou seja, ele muda o tipo. No final da batalha, provavelmente eu não sei se vai manter a fraqueza. Mas ele começa tipo normal e vira... Ixi, lutador. Aí muda uma passiva. Boa chance. Qual é a diferença da primeira passiva? Deixa eu ver. É, Move Gate. Chega aqui. Aumenta. É Move Gate. Não entendi, não. Eu acho que de repente deve estar errado. Aí me perdoe, tá? Não é culpa minha. Isso consegue aumentar a força. Aí o... O E-Buff vira Move Gate Bust. Mantém o Potion, mantém coisa. E o outro golpe de defesa vira ataque. Mas aí você vê, ó. Se falhar, ele perde metade do HP máximo. Por isso do Potion, tá? O Potion aqui não é pra virar um Healer. É pra suportar ela mesmo, né? Pra ter mais HP. Então... O mais suporte possível. Quanto mais Potion, melhor. Vamos dizer assim, né? E o ataque... Cresce... O ataque e velocidade cresce severamente. E tem uma Meglopan, né? Pelo amor de Deus. Mas o que me impressiona aqui é realmente... A questão de status aqui. A questão é realmente a roupa da May. E pro seu Megalopan. Pro seu Meg Evolução. Há muito tempo não tem Meg Evolução aí. Vamos dizer assim, né? Pra... Sazonal, coisa e tal. A última Meg Evolução que vão ser lançada vai ser agora a Dayanta. Eu tava muito tempo sem Meg Evolução, se não me engano. Lançando. Porque Meg Evolução é exclusivo dessa geração, né? Então... Uma hora vai acabar a Meg Evolução, né? Felizmente. Muito triste. Eu só podia voltar. A Meg Evolução, volte. Melhor feature do jogo do Pokémon. Meu Deus do céu. Muita gente criticou na época. Ah, isso tá virando Digimon. Nada a ver com Digimon. Pelo amor de Deus. Tem Megashica no Digimon? Tem. Mas isso aqui é Megashica Pokémon que é muito melhor. Então, o único ponto a favor aqui realmente é esse. A Megalopane e a roupa da May. Que tá linda, maravilhosa. Tá doido essa... Tá doido, cara. Queria que fosse a conta da Megalopane, né? Mais pastel e tal. Mas... Tá linda demais. Tô doido pra essa história aí. Sexta-feira, estamos aí. Não sei como é que eu vou fazer. Se eu conseguir trazer a história logo de cara. Mas no mínimo, eu tô fazendo ao contrário, né? Tô trazendo... Primeiras vezes, tô trazendo logo a... A gameplay do Full... Do Full Force Battle. Round 2. Que é o que dá mais view. Sinceramente. Depois tô trazendo a história. Aí, só não sei se eu vou trazer no sábado ou se eu vou passar na segunda. Na segunda, né? Porque você sabe que eu não tô fazendo vídeo no final de semana. Pro Micano. Mas talvez eu traga. Porque... Na outra semana já começa o... Champion Stadium Nova. Aí, meu filho. Aí é outra história. Aí. É aquela parada, né? Beleza? É só isso. Nada de declarar. Megalopane. Lopane. Megalopane. Não sei nem qual foto usar. Se é da Lopane ou da Megalopane. Mas, cara, é maneiro isso aí. Cara, mudar tipo na Mega Evolução. Isso aí... Você pensa que no jogo não surpreende. Eles metem uma dessas. Gente, é isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau. Um forte abraço. Gente, cara. Linda demais. Tá linda demais. Tá doido demais, cara. Linda demais. Tá doido. Tá apaixonado.